Sejam muito bem-vindos, meus caros, e soube-se no dia de ontem que André Ventura enviou uma carta ao atual Primeiro-Ministro, Luís Montenegro. Carta é essa que esclarecia a posição do Chega sobre o Orçamento de Estado, apesar de já ter sido esclarecida publicamente. Talvez com um toque de ironia, André Ventura enviou uma carta a dizer Bom, eu acho que o doutor Luís Montenegro traiu o eleitorado de direita. Não porque Luís Montenegro seja de direita, mas porque se comprometeu com o eleitorado de direita. E, aliás, até chamou o antigo Primeiro-Ministro, o Pedro Passos Coelho, para fazer um discurso sobre a questão da imigração. E, apesar de já saber o que é que Pedro Passos Coelho iria dizer sobre a imigração e que posicionamento aqui se daria ao PSD quando Pedro Passos Coelho fizesse um discurso desse tipo, Luís Montenegro ainda assim decidiu discutir o Orçamento de Estado com o Partido Socialista, seguir-se e guiar-se pelo seu não é não, ser fiel ao seu não é não, e, portanto, que assim continue. Mas André Ventura já se excluiu publicamente e desta vez em privado. Vamos então ver aqui esta notícia, onde é dito traição. Ventura envia uma carta a Montenegro a recusar negociações do Orçamento de Estado. André Ventura acusa Luís Montenegro de ser o responsável pelo fim das negociações entre o Chega e o Governo ao trocar correspondência com o líder do Partido Socialista. Eu ainda cheguei a ver algumas pessoas que diziam Ah, mas essa notícia é falsa. André Ventura foi precipitado. Está aqui confirmada pela CIC Notícias essa notícia, tendo em conta que o Expresso, a CIC Notícias, a CNN, já fizeram todos notícias sobre essa troca de cartas e, portanto, algumas pessoas, obviamente de esquerda, eventualmente, digo eu, que andem por aí a dizer Ah e tal, mas essa notícia é falsa, a Ventura foi infantil. Vocês costumam dizer que nós somos umas bestas, à direita, por não acreditarmos nos meios de comunicação tradicionais. Bom, então têm que acreditar nos meios de comunicação tradicionais. As duas coisas não podem ser verdade ao mesmo tempo. André Ventura enviou uma carta a Luís Montenegro em que deixa claro que não há caminho para a viabilização do Orçamento de Estado para 2025. É uma informação apurada pela CIC. A CIC sabe que o Presidente do Chega fez questão de enviar uma carta em nome pessoal para o Primeiro-Ministro a dar conta que considera ser uma traição do PSD e do Governo. Eu também acredito que sim. Não porque o Governo e o PSD sejam de direita, mas porque se comprometeram nas eleições legislativas com algum eleitorado de direita. Dizendo que eram a opção razoável de direita, que queriam romper com o ciclo socialista e agora dão por si a negociar com os socialistas o Orçamento de Estado. Não romperam com ciclo nenhum. Não representam direita nenhuma. São um partido de centro-esquerda e, aliás, eu até tenho um vídeo na altura, inclusive, é que falava Sá Carneiro também e em que vários membros do Congresso do PPD, na altura, diziam que o PSD era um partido de centro-esquerda e que continuará a ser e em que se dirige ao público como camaradas, etc. E, portanto, tem imensa piada esse vídeo, ainda para mais, na circunstância atual, quando, por exemplo, Mariana Mortágua vem dizer que o PSD só apresentará orçamentos de direita, porque é um partido de direita, não é? Nunca foi? E, portanto, que não se tente a encostar o PSD à direita porque não o são, nunca foram, nunca vão ser e o mais próximo que o PSD esteve de direita foi com o Pedro Passos Coelho. Mas nem assim eram de direita. Porque Pedro Passos Coelho, apesar de ser uma pessoa de direita, o Pedro Passos Coelho sozinho não vira o partido à direita, obviamente. E, portanto, o partido tem raízes sociais-democratas, a social-democracia é uma derivação do marxismo e, portanto, não precisamos de continuar neste looping a explicar sempre estas coisas. O que é facto é que o partido social-democrata, o partido de centro-esquerda sempre será e traíram o eleitorado de direita porque transmitiram a mensagem de que iriam representar a direita moderada. E, portanto, não é porque o sejam ou porque alguém acreditou que, eventualmente, fossem de direita. É única e simplesmente porque vocês disseram que iriam representar esse eleitorado e, neste momento, estão a traí-lo. André Ventura acusa Luís Montenegro de ser o responsável pelo fim das negociações entre o Chega e o Governo. O líder do Chega tinha anunciado, na última sexta-feira, a retirada das negociações para o Orçamento de Estado, falando num provável voto contra o documento apresentado pelo Executivo do PSD e do CDS. Portanto, André Ventura, neste momento, não se propõe só a chumbar o Orçamento de Estado com a abstenção, porque a abstenção é suficiente para chumbar o Orçamento de Estado por parte do Chega. Ou seja, a única forma que o Chega poderia viabilizar o Orçamento de Estado do PSD e do CDS seria através do voto favorável. Tendo em conta que André Ventura até diz que está disposto a votar contra e que, eventualmente, será provável, segundo André Ventura, não será só a rejeição desse Orçamento de Estado ou o chumo desse Orçamento de Estado através da abstenção, porque era suficiente. André Ventura propõe-se mesmo a chumbar o Orçamento de Estado com um voto contra. André Ventura disse que esta decisão é uma decisão irrevogável instando o governo de Luís Montenegro a conversar com o Partido Socialista em vez de com o Chega, tendo em vista a aprovação do Orçamento de Estado. A decisão foi justificada com a alegada existência de negociações secretas entre o PS e o PSD, que Ventura vê como uma traição ao eleitorado de direita a quem acreditava num rompimento com o ciclo de governação socialista. Estas são palavras de Luís Montenegro. E, portanto, é giríssimo que Luís Montenegro agora esteja a fazer exatamente o oposto. E acho muita piada que também digam alegada a existência de negociações secretas, tendo em conta que foram os próprios que noticiaram a questão da troca de cartas nos bastidores entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Portanto, eles estão a dizer que a notícia deles é alegadamente alegada só. A notícia dos próprios, onde estamos a ver esta mesma notícia neste momento, dizem que é alegada. Portanto, os próprios nem sequer conseguem verificar a informação do Chega porque não querem, do ponto de vista partidário, porque não são favoráveis ao Chega e, portanto, não querem confirmar a informação. No entanto, no dia de ontem, fizeram questão de a noticiar. Eu acho que os meios de comunicação tradicionais se deveriam bater pela verdade. E, portanto, se noticiaram, então vocês mesmos têm que a assumir como verdade. Cada um depois assume como quer, aí em casa. Agora, estes artistas têm que assumir a própria notícia como verdadeira. Senão, porquê que a fizeram? É tão simples como isto. André Ventura acusou mesmo o governo de mentir ao garantir que não havia negociações em curso, tendo vindo depois a público a notícia de que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos tinham trocado correspondência a propósito da viabilização do Orçamento de Estado. Como tal, não negociamos nem com mentirosos nem com traidores, atirou André Ventura. E parece-me muito bem. Por uma simples razão. Luís Montenegro, e como eu já disse anteriormente, e até para terminar o vídeo, Luís Montenegro disse, na altura das legislativas, chamou Pedro Passos Coelho, fez aquele discurso todo sobre a imigração. Pedro Passos Coelho tem a mesma opinião sobre a imigração desde 2014-2015. Não é como se Pedro Passos Coelho se tivesse adaptado para fornecer alguns votos a Luís Montenegro. Pedro Passos Coelho foi ser quem é, mostrou a sua atual posição sobre a imigração, que é muito semelhante à de 2014-2015, que inclusive já vimos aqui no canal, e portanto foi fazer esse discurso, muito provavelmente convidado pelos órgãos do Partido Social Democrata para tentar captar alguns votos à direita, e Luís Montenegro disse que, além de ser a alternativa moderada, ou chega, do ponto de vista da direita, queria romper com o ciclo socialista. Ora, se querem romper com o ciclo socialista, o que é que andam a negociar com eles? É tão simples como isto. Eu, se não quero a presença de uma pessoa, ou de um partido, na principal discussão do Orçamento de Estado, quando, na verdade, eu estou no Governo, por que raio é que eu haveria de os chamar para a negociação do Orçamento de Estado? Só que Luís Montenegro colocou-se a si mesmo, entre a espada e a parede, com o seu discurso. Luís Montenegro, por um lado, diz que não é não, pelo outro, diz que quer romper com o ciclo socialista. Portanto, Luís Montenegro, seguindo o seu discurso, antes das legislativas, independentemente de com quem vá negociar, e já não é com o Chega, segundo esta carta de André Ventura, está em coerência, porque Luís Montenegro colocou-se nesta posição. Disse, não é não ao Chega, quer romper com o ciclo socialista, então se tem um Governo minoritário, vai governar com quem? Vai aprovar o Orçamento de Estado com quem? Com ninguém. Seguindo a coerência do próprio discurso. Só que Luís Montenegro, como eu já disse anteriormente e volto a dizer, é uma expressão que vocês acham piada, e eu, por acaso, também acho, é uma batata cozida sem sal. É tão simples como isto, é uma coisa sem graça, não tem posições, não é quente nem frio, como dizia a Rita. Portanto, quer dizer, não é como se nós andássemos aqui a ouvir Luís Montenegro e pensássemos, bom, que homem convicto, apesar de não concordarmos com ele, ao menos é uma pessoa convicta das suas posições e vai tentar implementá-las. Luís Montenegro não tem posição nenhuma, por isso é que eu agora acredito que o Orçamento de Estado é possível de ser viabilizado. Porque quer dizer, Luís Montenegro não terá problemas em fazer cedências se não tem convicções. Um homem que não tem convicções não tem linhas vermelhas ideológicas. E, portanto, Luís Montenegro não tem convicções e, eventualmente, vai-se ajoelhar frente a Pedro Nuno Santos para que Pedro Nuno Santos faça o seu Orçamento de Estado. Porque vai dizer PSD, mas o Orçamento de Estado vai ser do Partido Socialista. Quer dizer, o Luís Montenegro, eventualmente, se conseguir passar o Orçamento de Estado, vai recolher todos os louros desse assunto. No entanto, Pedro Nuno Santos pode ficar bastante satisfeito porque, mesmo não estando a governar, conseguiu impor as suas medidas no Orçamento de Estado e ainda conseguiu, eventualmente, se lá chegarmos, a rotatividade na presidência da Assembleia da República. É verdade. Portanto, Pedro Nuno Santos só tem feito negócios lucrativos com o Partido Social Democrata que se colocou entre a espada e a parede. Obrigado por estarem desse lado, meus caros. Da minha parte era isto, no dia de hoje. Eventualmente, farei um segundo vídeo de uma notícia que vi um bocadinho. Não sei se farei ainda. Ainda vou ver. Mas, se fizer, estejam presentes. Obrigado por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 19 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tenho as minhas redes sociais e o MBO aí na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. e nunca se esqueçam meus caros que questionem tudo. Até à próxima.